O NITEL tem mais, porque você merece mais. Alugar um carro é rápido, fácil e super barato. Royalty na chada grande frente, para os melhores quilómetros da sua vida. A Royalty lhe oferece as melhores marcas. Ford, Honda, Toyota, Kia, automóveis, o cultivo e todo o terreno. E há-se para viagens de grupos com entrega de domicílio nos hotéis e no aeroporto a qualquer hora. Telefones 984-6424, 919-6424, 263-1080. Royalty, para uma viagem de conforto e segurança. Precisa de trabalhadores para a área da construção civil. Precisa de condutores manubradores. Nós temos. Precisa de trabalhadores para a área de secretariado, empregadas de limpeza ou guardas. Nós temos. JS, uma empresa com vasta experiência na área de trabalho temporário e cedência de mão de obra. Trabalhamos com a CVC, SOMAG, MSR, Tecnovia, entre muitas outras empresas que sabem das vantagens de trabalhar com a cedência de mão de obra temporária. JS, empresa de trabalho temporário limitada. Você pede e nós servimos. Você projeta e nós trabalhamos. Contacte-nos e veja o seu negócio a crescer sem burocracias. Achada a grande frente, para a área Cabo Verde. Precisa de alugar um carro? A Intercidades Rentacar oferece-lhe as melhores marcas e modelos para todas as ocasiões. Desfrute da qualidade, sofisticação, segurança e conforto. Pode, comodamente, através do seu computador, aceder ao nosso site www.intercidadesrentacar.tv e requisitar o veículo que melhor lhe convém. Intercidades Rentacar, estamos à altura das suas necessidades. Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesrentacar.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesrentacar.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesrentacar.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidades.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesrentacar.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesrentacar.com.br Intercidades Rentacar, estamos ao nosso site www.intercidadesentacar.com.br Porquêナ no mundo Mugeira mãe, Mugeira mantinha Mugeira maudê Mugeira não se seagha Não me atrasa mucher Vamo até e omai fraco Mugeira më sandinha Mugeira não se salhá Não me atrasa mucher Vamo dele Ele é o mais fraco Música 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 Tuvique! 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 É com você, mamãe? Já recolhe. Já falo que tu vês. Meca recolhe que tá ferido. Já responde. É, mamãe. Vou critar. Eu vou recolhe. 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 Ah, eu vou colocar a tia na cabeça e pronto. Ai, minha tia surga. Eu aprendi tudo que eu escuto ali. Se eu não vou nem escolher, eu vou gastar nele. Ô, Vili. Já ultrapalha pra vir aqui. Vou colocar essa dentro da tia e já põe. Eu disse, mamãe. Eu me sinto que eu tenho medo. Pá fatara, pá coelha própria. Vai entrar no cauxa. Se eu não sei, quer sair daqui. Não gosta de sair com uma criação. Eu pago um vício. Tá saindo da barriga. Acabou. Ok mesmo? Eu também chatei na cabeça. Manca que você é bom mulher. Ai, minha tia, você que não tava assim a vida. Ou ele está quase me desanima. Eu disse, mamãe. Eu liguei aqui, meu dame. Não é, não é, não é. Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar isso. Não é, não é. Deixa-me comer. A gente tem uma roupa. A mulher tem um coro a sorte mais grande do mundo. Grandeza de tudo. Riqueza de tudo. Miki, hoje se embalhar na casa, um cacho a montura que o Cusacumi não te entende. Que farei próprio, um cacho a turique. Lunte a um cacho. O problema é que não solte. Júzou, Maria. A gente não quer morrer. Que coisa é o dos. Que coisa é o dos. Você não tem que comer o Cusacumi? Que com a sua parede. Vamos sairmos com trabalho e fica o tamanho de Você pode dizer que você vai aqui para o escolar. Você pode ver se cobrir. Você quer acreditar que você não é? Boa Dodo, onde é Tuviki? Tuviki estar na quinta. Tuviki? Tome de recorrer, papai. Você pode deixar de me mostrar pra você responder? Você pode deixar de me mostrar. Você pode deixar de me mostrar pra você? Me paga pra estar na casa. Eu vou também. Deu o garbo que tem a cabeça pronta. Eu vou forte e chula aquele rapacinho ali. Que trova a vergonha. Tu já está vivo e tem uma maltrata ali. Que maneira ali não está afrontando o cubo próprio. Agora eu vou pegar o rosto. Sim, meu cachorro de fornagem. Não está mostrando assim, meu cubo. Eu li, invita. Invita. A mim? A mim está não, meu amor. Eu sei manter o meu corpinho. É por isso que eu vou abusar. Mandei ver. Mãe o dinheiro da sua justiça certo. Eu li, eu li. Eu li, eu li. Que caralho, meu. Tê pão creco rapaz da praia. Não tá creco peripurga. Pelo menos do meu janeiro. Notar o novo é nosso amor. É, Cário. É o papai senhor, não é. Ai, mãe. De pão casco, é bem atroce, hein. De pão casco, é bem atroce. Tem que ter que ir amanhã. Tô a tua casa. Tô a minha filha. Tô a minha filha. Olha a filha. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Você não pode não ter o dinheiro? Você não pode fazer até um pedaço? Você não pode nada mais pode ser um pedaço. Você vai no normal, ele não vai ter para ela殺á-la, não vai ter nenhum? Você vai vir aqui? Esses são isso e juntas. Você vai ver que o Barra, gente já faz o papo, e o carne você. Não, 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 não. O que é isso? É isso que você sabe. Mas hoje, a violência do México é crime. É crime público. Então, qualquer organe pode lhe enunciar. Pode lhe enunciar a acusar? Para flores ou para queixa. Nós fazemos que fazemos? E se você continuar... A mulher que você manda? Se você continuar, você não vai chamar a polícia. Quem chamar a polícia? Nós não vamos chamar a polícia. Eu não vou chamar a polícia. Eu não vou chamar a polícia. Ah, sim senhor? Espera, não vou chamar. Não, não. Não, não. Vai com a polícia. Você não vai chamar? Não. 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 Não, não. 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 É um milenário. Não vamos lá no pôles. Como que você está fazendo? Quem chamar a polícia? Polícia? Não, não! Você não vai chamar ela aqui? Você não vai chamar as mulheres? Sim, você não vai chamar ela? Todos os homenados nos homens! Eles irão matar de volta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, a polícia está fazendo isso! Nunca teme a polícia! Por que não sabemos? Nunca teme a polícia! Nunca teme a polícia! Por que se preocupe? Por que se preocupe? Vamos, vem e a frente e entrarem-se! Quem que se preocupe? Quem que foi? Da minha policiaira. Deixa o policiaira. Deixe a policiaira. Mil que a policiaira não temer o nele. Mil que o filho. Deixa a policiaira. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, senhor. É o que tinha uma policiaira? Sim, é mil que uma policiaira. Tudo que é que o senhor lhe teria essa mulher por lá? Sim, é burro. Senhora, é verdade? Não estava com medo mas já que o caso ia dar conta. É verdade, senhor. Tudo o dia é que o senhor está se sentindo. Cabe-te a falar para mim. Eu chamo-me o que temer a policiaira. Bem, amor. É que a policiaira, que ali não. É que a policiaira é mais pequeno. Ah, eu tenho medo já. Não, não, não. Minha autoridade ainda respeita. Ah, amor. Que é o barbárie. Eu vou aqui daqui. Eu vou te mandar, amor. Senhor. Oi. Minha surpresa. Que ligou? Me faz o favor de acompanhante de esquadra. Ah, não tem problema. Minha autoridade ainda respeita. Não vai ou não sabe. Imediatamente. Senhora, eu estou com medo. Eu quero ir para o hospital. Não, eu estou com medo. Graças ao meu vizinho ali, hoje era mais pouco. Sim, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Mas eu estou com medo. Eu estou com medo. Um lugar que se trata tudo de direito e igualdade de gênero. Eu estou com medo. Portanto, o que eu estou fazendo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você está com medo. Senhor, muito obrigado por chamar. Aham. É isso mesmo que está a fazer. Porque violência doméstica é um crime público. Qualquer um de nós que se ligasse ali não pode ir à queixa. Não, o que está a agradecer é nosso, amor. Ainda bem que nós não possamos que o senhor está a matar aquela mulher. E muito obrigado com a nossa presença. E nós vamos fazer que nós larguemos ela mais. Não, larga. Não está larga, senhora. Não tem que largar ela. É uma lei que te permite. Bom, então lei também se compor. Para morrer. Antipolunacaria. E eu sei. Quem ligou tem que orar. Quem ligou tem que orar. Quem ligou com nós, senhora. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por essa mulher. Exatamente. Senhora. Amanhã. Ok, então muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Não. Devagar não é mundo. Se quer compor e acusar ali. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E logo, por que acusar aí a sua mãe? Oh, menina. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pró, irmã, Take a morrer queixada. Que você não se preocupa não. Não se dá para ir até uma cegue. Eu não vejo. Não vejo. Vai ficar bem, se liga. Não, não. Não, não. Não, não. Eu gostei, eu amo. Sim, eu amo. Obrigado, eu amo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Tudo direito? Tudo direito. Meu amiguinho, por favor. Muntura, Bencilau da Silva. Morada. Porto, no ver da Barca. Senhora, qual é o problema, Marinha? O meu problema é que eu sei quem está fazendo. Para mim, meu amiguinho, estamos soltando tudo, e a gente está fazendo o meu filho, e a gente está fazendo o meu filho, e a gente está fazendo o meu filho, e a gente está fazendo o meu filho. Senhora, antes de mais, então, parabéns a minha parte de coragem que eu tive de bem-te ali para fazer queixa. Porque ele já é um bom começo. Para mim, só para mim ter uma ideia, ali no Cabo Verde, ou aliás, no mundo inteiro, não tem milhares de pessoas que sofrem esse tipo de problema ali. Mas, infelizmente, eles já fazem queixa. Eles já fazem queixa para mim, com medo, de voltar para casa, mas estar recebido por nada mais ainda. Então, não tem aquele outro problema, que é a demorosidade na justiça. A minha amiguinha é que ela pode, e a minha amiguinha é que ela pode. E a minha amiguinha é que ela pode, e a minha amiguinha é que ela pode, e a minha amiguinha é que ela pode, e a minha amiguinha é que ela pode. Só para mim ter uma ideia, nós não temos vários tipos de violência doméstica. Não tem violência doméstica física, psicológica, moral, sexual, etc. Ah, tudo que ele tem, então? Tem, sim. Não tem aquele problema, aquele parte que quase ninguém quer fazer queixa, para mostrar que ele é considerado uma violência. mas é, para a maioria das violências, que é considerado um dano emocional, como, por exemplo, humilhação, chantagem, etc. E a obesidade deve ser mais grave que a violência física. E tem outra coisa que nós não consideramos a obesidade uma saudade que é violência doméstica, mas não. É o caso que é lá. A maioria das pessoas está considerando que a violência doméstica está acontecendo só nas famílias pobres, mas não. Nós, por dia, recebemos pessoas de tudo, a classe social, que nem é que tu faz ideias. Pessoas de mais alta classe social, que também... Muito gente rica com turma, está vendendo mais caráter o cupom. Exatamente. Xiii. E as mestras recebem, e as mestras tomam porada. Ah, tu é imposto. Exatamente. De alguma vez, de que as vezes que foi agredida, tinha faz queixam? Não. A mim, graças a minha vizinhante, que chamou a polícia, a polícia é bem, pegou-lhe e vai fechar o próprio. Mas eu me disse, a minha problema, ainda nem que a turquia é a minha fala, não. A minha problema, é que a minha mãe, que está trabalhando, e estava bebida, pois está bem, e tem maltrato, e tem que pegar o meu tubiquinho, e pegar o meu tubiquinho, e entrar na escola, e pôr lá na casa, e pôr lá na casa, e pôr lá na casa, e pôr lá na casa. Bom, que ali já serve de exemplo, que ele queixa que o senhor faz, como é que goste, qualquer alguém pode chamar a polícia, ou pode fazer queixas. Caso eu veja, homem está dando na mulher, ou mulher está dando na hora. Ainda vem, para morrer, que ele queixa ali, que estava bom, que ele queixa ali, que ele queixa ali, que ele queira, e morrer com mulher ali, não é que se morrgem para matar, companheiro? Para morrer, gostei de evitar mais? Isso é verdade. Mas graças a Deus, agora não tem que ler ali. Ainda espera, mas com aquela cadeia, que já serve de exemplo. E muda esse comportamento. Para morrer, se muda esse comportamento, o tribunal está fora de casa. E ali já, coisas estão complicadas, mas para o seu lado. Muito obrigada, pela informação que a minha era hoje. Para morrer, agora está mais contente, com a minha primeira coisa, que em casa. Mas eu não gosto ainda da minha primeira coisa. eu não gosto, mas éいい, não me chatear, eu não me pesca, e assalto por mim lá com a cabeça. Que li que esta assim, os teus me traveram um ar e o rosto? Não está a queixar, porque é livre e de comentar. Para mulher, a mãe, tem que mandar o poder de qualquer maneira ali, que li, tem que se oferecer justiça, porque é isso aí que está direito. Não. Já cansa a própria! Bom dia. Bom dia senhora. É que ele que trae a queixa de violência doméstica? Ele sim senhor, Eu acredito que o meu nome é Sérgio, depois que eu sei com aquela lei de mulher para ter o mesmo direito com a minha vida fica só mais complicado. Porque a minha mulher está de casa, está com fóssil, tudo vai estar de casa e não tem um pouco de ninguém que eu te imagino. E houve ali, de facto, ali na Cabo Verde nunca tinha casos de mulher que está de na homem, mas eu não tenho queixas de homens que estão bem fãs, mas mulheres estão maltratando na casa. É para morrer que tem conhecimento mais de quem, que até fosse em mim, se mostra em minha costa e está pensando no lugar de Sancho. Houve ali, já é filho, mas dia mais queira empurrar, manda a rua na minha maleta, não vai para a minha casa, não vai. E tem um caso, a minha mãe. Senhor, quem é o bainho espera? Minha mãe, a mim nunca tenho tempo para me falar com a minha mãe, porque a minha mulher não gostaria. Eu tenho um canto de mim, porque eu não tenho um porão, que não tenho que ver minha casa gostaria mesmo. Já é bainho. Vá dia, Maria. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. O que é isso? Você está bem? Ou seja, o que é isso? A cidade de São Paulo te mostrava o direito da minha mulher, que mostrava uma a sua raiva própria. Ah, não é isso, não é isso, eu só estou aqui para o trabalho. Para que eu seja todo mundo seja necessário a nossa vida para o trabalho para que eu seja o trabalho. Por isso, eu te pedo que você vive com alguém sem violência para que você te compense. Ainda bem que você esteja hoje. Para que você seja o juiz, o juiz que você esteja tomando. Por isso, dê-me um abraço muito forte, não estava enganado. Não. Não, dê-me um abraço. Vou te dar um abraço. Olha o copé, quando você está passando por isso? Mulher que é limpeza de mundo. Mulher que é a consolança de homem. Mulher é paz em meu coração. Se você acredita na minha, leva a glória. Vamos lá, então faz isso. E Deus manda. Ele manda. Não muda, não muda, não muda. Não muda, não muda. Imigração no fredurou, atrapas de estrago. Irmão na educa, embarca da vacina. Minhas colegas nunca esquecem disso. Tony com isso foi amigo cem por cento. O Riberda Marca, Boquita Antero Junto em dia mais, muda e chão de saudade E fim de noite, me lembra que a magenta Fazer sabura na porta, nobidade e corre Fule mundo com mundo, te fule Ai minha pessoa, meu pai Ai minha pessoa, meu pai A minha pessoa, meu pai Ai minha pessoa, meu pai Ai minha pessoa, meu pai Eu tenho o briga, eu te posto a mão Eu tenho o briga, eu tenho o briga Eu tenho o briga, eu tenho o briga Eu tenho o briga, eu tenho o briga Eu tenho o briga Festa começa na lenda de estrada Ixiro arriba, no cama, na rocha Aquele de lá Não vai cantar o fogo Chega na pequinho, fogo e tirabenta Movo está bem de todo lado Que pa bem brinca conosco Nostra minuta brinca só para saber den Clvolta Houda Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O estrangeiro, a novo não tá ficando com o quê? Morar cá e o Flá, devagar. Era um cafezinho quente ele que não guardava. Eu pensava que eu esqueci. Não, eu esqueci não. Eu esqueci uma gordura ali já. Manda pequenina, você compra. Faça antes de tarde. Tem açúcar? Tem açúcar assim. Dá um bocadinho preto. Pequenina. Qual é a pequenina? Não responde. Ali o dinheiro ligou na somada. Você compra para a festa. Compram batata, cenoura, carne e bode, ágio. Olha, compram tudo que você não tem que ir para a festa. Então é isso. Não dá para o dinheiro, eu te digo. Vamos lá. 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 Acágio, a pequenina foi que eu pôr ele dinheiro para comprar sapatos novos, o laço com o filho, também para eu deixar ele pôr baixo de noite. Mas olha ali, olha a pequenina. Mãe dinheiro para comprar sapatos, para a missa, manda ele. Mãe, mas para a missa, manda ele lumbar fatada, manda a fortaleza baixo. Se você olha esse menino de filha ali, está lá embaixo. E vai para ele, uma menina tem cinquenta anos, uma cavaleira de oxe. A vó também é assim. Mãe, eu vou seguir regando a missa e me virou a baixa. Mas é que eu quero trazer o recado. Mas é que eu quero que o Flam Flam Flam. Ah, não. Devagar não mundo. Se amanhã eu peito a Flava, baixa é que é pecado. Resultado de baixa é que é pecado. Vamos hoje, se amanhã você trabalha lá, minha filha e o feminino não tem trabalha de qualquer maneira lá, só paradinha. Não. Eu peito que o meu outro cu só para depois, minha filha é caparagem. A gente já conseguiu pôr nele. Consegui, Flam. Quase já era para mim, bafatada. É Flam, meu dinheiro para comprar sapato e para colmeça aqui, ele vai estar lá. Agora, com o babado de noite na polivalente, eu estava bafatada até ficar com o babado. Vou sair o facho e vou fazer um cobre de transar. Vai também um burro. Boca, uma polipilão. Então, tenta mostrar, se meu colega, não, devagar não é mundo. Eu falo aqui. Hoje, nos comentários, me cumpriu o borders, em dia whites em milhares, não nos preocuparam pararosoft batalhar. E aquele que não me sou, vai no lê você ver pra frente. Não juntamos a cabo, o bebe melhor. Se não lutar, a puxeta se me lutar. Não juntamos a cabo, o bebe melhor. Que menina? Oi. Como você está? Como você está? Como você está? Eu estava bem. Como você está? Como você está? Porque você está matando e você está matando. Ai, veja, hoje em tombo está perda, menina. Se uma polivalenta está salve, com o artista sofista. Ai, não tem nada a força. Papai, só tem outro lixo lá, que ela não tem nada que está por deixar bem. A minha estela acerta, a minha seme bom está deixando, dorme, está salta a janela, não está, vai. Eu vou nem se sinta a força porque tem uma hora que está ficando perto. Deixa a mãe própria, vai com a minha namorada. Então não vai para mim, não está somada a fazer conta. Música Pequenina, então te logo, eu espero que a gente não está contra ela. De logo. Come on! Oi amor, tudo é direito? Tudo é direito? Tudo é direito. Lichinho da lista. Mãe, minha cavalinha. Amor, mãe de cavalinha. Sem muita mão para que tenha cabelo. Sem raro de cabelo. Você gostou? Sim. Vou se preparar para a próxima noite ou não? Claro que eu gostei! Ai! Mas, amor, eu sabia que a partir de dez horas não estou contando nem a minha, ali na praça. Ok. Dez horas. Sim. Não vou ser pequenina, minha amiga. Eu vou ser pequenina agora que encontre aquelas flama que se deixe de sair de noite. Pode. Sim, amor. Eu vou ser pequenina aqui, minha amiga que está vivo. Você vem com você. Eu também vou ser pequenina. Nem sempre deixa seu pai dormir. Para sair da janela, para apanhar. Poxa, poxa. Naquela hora eu sigo um flama. Um flama? Um flama. Não, torna bem, torna o flama para morrer. Sim, eu se acabei. Ejei. Ou as pequenas é de seu. E você, meu fofo aqui de basofo. Que tem meninas que entrarão para baixo. Que se está tomando a própria? Minha amor basofo. E que ele põe neste outro batoma? Não, nós não é bem. Ejei. Então, amor, não está contra lá? Não está contra lá? Amor, aquele bicho. Tchau, amor. Até logo. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Eu não vou comer no pé mesmo que eu paguei dinheiro. Não, eu não vou comer tudo. Eu não vou comer tudo. Hoje é a começo da laboratório, tá? Temprar carne pra poder fazer a tempra? Não, aquele negócio ali. Gostei de carne, mas temprar. Eu moro, irmãs. Dar a minha casa. Você é um excited? Dizendo-me, olha o resto, eu te aprendo a brincar. Vou agir, deixa eu ver. Vou agir. Vou agir. Festa é só para nós. Vou agir. Não vou agir. Dá sem prudência para. Uma oportunidade. Festa foi agir. Eu vou agir. Agora tenho uma novidade. Vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Para a festa tem. Eu vou agir. Tem uma festa em que você vai agir. Você? Encontra com o meu membro e eu falo para o meu membro. Cada dia eu chamo o meu membro de noite. Mas nem cabufla! Não, mas o problema é que eu não. O problema é que eu ponho o meu membro. Sim, mas eu te preparo para essas notas. Estou para saber que o homem vai com as pinheiras e manda uma bomba. Você não gosta? Não sei como vai fazer. Para a janela! Para a janela? Mas olha, a minha mãe inteira, aquele homem não pode contar comigo. Amigo, é para que ele cresça. É para que ele assim? Sim, mas não me preocupa não. Já me ponho o meu membro com você. Você? Você é meu amigo inteligente. Exatamente. Então, eu falo o meu membro. Eu falo o meu membro. Para deixar o seu pai dormir. Para sair da janela. Como eu não disse? Já, mano! Hoje eu ponho a janela, moço. Ponho a janela. Bom, não me dei. Você é meu amigo. Dá um abraço. Não, não, não. Para, para. Mático, mático. Eu tenho que fazer a discussão ali. Calma, calma. Mas você é meu amigo. Hoje... É tilhaça. E é para o meu filho? Isso é tudo combinado. Dez horas. Não estou contando na praça para nada. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. É bom. Hoje... É sua passada. Não é de... Sua brada. Não estou contando, ah? De novo. 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 Pequenina. De novo. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Que você quer? Deu de livrar o emprego, tá bom? Ai, gente, gente, que só... Foto só, meu irmão! Ai, hein? Fácil, meu. Sim, não só só... Não só só não prepara a festa! Apontai só um pouquinho da própria... Aham! Não, hoje a festa tá sabe, tá sabe! Sabe? Sabe por ele falando hoje? Tá pegando o homem! Aham! Sim, talvez tenha um monte de artista! Aham! Flávio e Tonifica! Kiri! Quenoto! Toninho Amaroca! Sim, ele é o Roberto da Barca! Aham! Gilito com a tuta branca! Shhh! Deixa a conversa! Ih, volta pra ver um outro tio! Sim, é que é confiante que você já não vai pegar como o dretto! Aham! Aham! Oh, Fumbeppo! Oh, Fumbeppo! Forte o solare! Ah, mas não sei as colas, tá dretto! Estura com empenho! Estura com empenho! Não sei o que essa passa fome! Aham! 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 Deixa só o que crepou, porque eu vou pensar que ela está gastando! Deixa eu confessar! Aham! Eu vou que tu apaga o telefone! Sim! Bota alto era um bom aspecto! Chatiça! Sim! Chatiça amante! Olha ali! Tinha uma pequenina para fazer uma fomeia para o Mandeira Mantenha! Creio! Pequenina! O que é a minha mãe? Daí, do que o telefone se transforma ela! E a O que é a minha mãe? É um bom! O que é a minha mãe? Eu posso lacking a merda! Sim! Eu posso ir nas costas para esperar a coisa? Assim... O que é a minha mãe? Você é a minha mãe? Olha a minha mãe! Olha ali! Oi... e perguntando a sua direita e a sua senhora é a noiva. Namorado, longe de mim. Não é para ficar longe de mim. É para ficar longe, longe. E, mas ele, distância, e se vai ali para a China e pela chão. E é um flávio. Se não tchau com o namorado, eu vou tranta fartado. Chama para o telefone. Mas porque você é anti-estraga, Tani? Estraga. Não prepara a festa para... Ah, bom, ele. Ué? Ah, bom, exame para o filho de casa também. E, ué? Ele está bem, sim. O telefone é contente. Eu falei para mim, você está bem? Não. Você está tarde. Boa tarde. Onde está? Deus de novo. Boa tarde. Onde está? Pequenina está ali? Essa sim. Essa é a C4. Mas, amena? Ué? Eu não vi o filho. Eu vi o filho de minha fazenda. Eu vi o filho de minha fazenda. Eu vi o filho de minha fazenda. Olha ali. O que tem a fazenda não é de circo. Não dá para uma coisa clara. Você não está tão contente de avisar dele com o filho de pequenina. Mas, eu morro de menino velho... Tem que se lowestem de pequena. Eu vi o cara. O cara al-max? E o cara al-max? É o cara al-max? É melhor que o menino velho, não é? Eu vou ligar com o inglês. Só te avisar. Você não vai seter bem dentro de uma cidade? Esse cara al-max? É melhor que você toma de peso pequenina. Eu não vou se triar com as al-max? Eu vou detectorar o cão lá. Como você quer? Você vinha com a faça? Ah, pequenina, o juiz moré, já. Poxa, já é próprio. Pequenina, é bem. É, já é bem. Entra, entra. Vai, o que você mora e fica, menina. Ah, não sabe aí, boi. A minha da mensagem estava aí. A minha da mensagem estava bem, boi. Um papel com o Fragoso e feito papel com o Michel, mas não está contando a praça há 10 horas. É, boi. A minha da mensagem está comprando sapato por meio de uma copia. Onde, menina? Terra, mostrou. Onde, ali? Ah, vê que ele hoje não está mal, estamos de cá para o médio. Não, hoje não está no trau próprio. Não, então, hoje não está roida, menina. Menina, a minha da mensagem está preparada para sair. Queria ir embora com uma canhola, sem uma tensão no pisar. Hoje, o Michel vai na maior, não está feliz. Hoje é boi, né? Esse próprio, deixa ele dormir, eu vou fugir, não está contando lá. Então, a gente tem 10 horas, não está contando? Então, a gente tem 10 horas. É, sim. Ficou. Agora está, por favor, não está. Não estou voltando a caminho. Dê-lo? Não estou voltando. Eu vou carreter, não está mentira. Não estou voltando lá. Ebo não se torne a cavernão. Não estou voltando a um pedra para dizer que ela estão no情. Não est uma corrigida de uma pedra que não está machucada. Lá não está voltando. Você está voltando com ele agora. Ok, eu vou levar mais uma de forma obrigada. Minha terra, minha terra Se caminhar é de frente, é abraçado a pô Minha terra, minha terra Minha terra, minha terra Música Música Boa tarde, minha matrinha. Oi! Oi! Minha filha, minha antiga. Minha antiga. Eu gostaria de dar antes, abençoado. Eu livrei de frigo. Eu gosto de cortar. Quem acordou? É, não. Senhora, vem cá, se ela me perguntou. Está tudo bem. Arcario! O Arcario é a filha, é a filha. É a filha, é a filha. É a filha. Isso. Ah, está tudo bom? Está tudo bem? 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 Ah, não é. É, se você está, não é? Sim, irmão. Você pensa, mas essa é a linha. Eu não vou para o Mastério, que isso é por causa, nós temos que ir umas voltas na casa por mesmo. Ah, tá bom. Não, é só adianto. É, sim. É, sim. Olha essa mamãe. Junja com Junjinha. Junja com Junjinha. Quem é Junjinha? Quem é Junjinha? Quem é Junjinha? Seu menino é Junjinha. São os meninos vêm. Exatamente. Piquenina, como é? Piquenina, como é? Essa sim. Essa é a gente que não tá na Arauaje. Piquenina. Mas lá está. É. Mara, onde está? Por lá. Boa, mocidade. Piqueninha. É, sim. É. Fala de graça, mas eu te esperava te tirarei à casa. É. Alcane, eu vou te dizer à minha aça, que eu vou te falar sobre a minha própria. Você vai me ouvir de mim. Você vai me ouvir de mim. Não é tão bonita, caiu de mim. Você vai me ouvir de mim. Tentei me arrumar. Tentei me arrumar. Isso é um monte. Mas, eu vou te dizer à minha aça e a minha aça. Você pode me ouvir de mim. Eu vou te dizer à minha aça. É, eu vou te dizer. Deixa eu te ouvir de mim, a gente vai me ouvir de mim. É. Então, bebaça. As festas, como estão a ver? Bom, festa é exano a ti, Flávio, está bom. Para morrer exano, você tem muitos artistas para Porto. É, foi assim que ouviste. É que vão ser umas coisas muito históricas. Não, exano estava a ser históricos, senhor. Para morrer também tchau artistas para Porto. O senhor não vai às festas hoje de noite? Não, 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 não é que não está à festa, senhor. Alguém não é irá, ele é para descansar. Para o mingocerinho, a missa, e se não vai, nunca está à missa. Só na verdade, só na verdade. Exatamente. É, senhor. Arcádio, vem pegar carne ali para picar. Não, não está a picar, senhor. Oi, Billy. Oi, Damiano. Pica canoco, canoco de carne, quer que alguém apanhe um canoco, camisa e banheiro, ou não afortunosa. É, só na verdade. Assim, quando uma pessoa apanha um canoco, sai do bairro de uma vez. Exatamente, exato. Isso. Só não é picar o cano. É verdade, Madá. Só não é picar o cano. Sim, minha patrinha, eu achei Pôr e Valente só sabe. É, não, você só sabe. Para dar atenção, se eu artista na Pôr e Valente, ai, gente, assim está aí, não é o tempo. É! Vamos, vamos brincar, vamos comer isso. Eu vou amassar com as minhas cabeças. Minha patrinha, eu quero pedir para nós para deixar a pequena para a vaga junto comigo com o Fortunato, não é pôr e Valente. Oh, Madá! A boa é filhada, minha mulher. Eu tenho sim, minha filha e fêmea. Mas, minha filha e fêmea, ele não vai ter que sair para a vaga. Por isso, eu vou com o Fortunato. Eu também, eu trabalho até a hora que eu quero. Olha que eu vou tentar abrir a porta. mas, não está bem, não está errada. Oh, menino, o cabrinho insiste, que é o homem ali em cima tem um bocarricho. E se eu continuar a dizer senão está estraga que ele não está com pumas. Então está bom. E dê-lo para baixo de noite. Que ele é que se confia a garça. E deve ser aqui a pira e dá-lhe rechela para a patada e o diante e o rosto. Eu desculpá-lo. É, os mocinhos gostam. Dá-lhe em vapor, pega-se. Vai para o frio, vai para o frio. Oh, 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 um de hoje que eu estou sabe. Eu estou muito bom não. Então, Fortunato, o mocinho está para lá. Estou bem, estou bem por lá. Exato. Eu saio de muitos, já sou curado dos mil animais. Exato. Eu não estou com os fumepos. Olha, fumepos ainda há bocado no Papególi. Ele está direito, mas está muito direito. Ele tem alguma dificuldade na escola, na Portugal. Para morrer, que tem apoio. o que você está para lá, você está com muita dificuldade. É, deixa eu te fazer uma coisa ali. Sim. Mas, só que o senhor ficou zangado com mim. Não, pode morrer. Nunca tem um cara e fica chateado. Agora, com as universidades que nós temos ali, quem até sofre, é porque creu. Mas, também é que... Mas, por que creu? Eu também, tenho uma coisa aqui assim. Não quer para aí, não quer estar muito entendendo tudo. Alguém que te entende, que é para explicar, Eu, quando estiveste lá, sim. Eu vi uma coisa que passou, que passasse com os meninos que vão estirar lá. Hum? Que é uma coisa triste, diria eu. Shhh. E se meu pai, ouviaste, sobre estirar, pilhaste no chão, moraste a seco russo. Ave Maria. Amigo querido, para mim está preferido, para quem é filho então sofre. E eu estou comi, de que sofre longe. É? O mundo também, para a chance. Mas eu me diga, na minha conversa, eu não reparava. É? Mas, senhor, quem mandaram? Hoje... Ei, senhor, se ele não me mandar, senhor, eu conseguiria presidente do português. Não, amor. Hoje, o português que eu não falava, nunca falava com o senhor. É, para pior que ele falou. Mas, é, 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 senhor. da minha Ana, da bota naquela janta. Eu estou com um churinho. Vai dizer a minha tia, eu pulo, eu laço, eu pulo, eu pulo, eu laço, eu pulo, eu faço assim, eu pulo, eu pulo, eu faço assim, eu pulo. Trades Santa Rosa, Santa Rosa, Escolindeira, Três Branca, Três Amarela, dá um beijo na que quiser. Nossa. Trades Santa Rosa, Santa Rosa, Escolindeira, Três Branca, Três Amarela, dá um beijo na que quiser. Ei, ei menina que sai no meio, ela é bonitinha, esse é o cabelo louro, eu sou para namorar, quem quiser dançar comigo, vai dançar. É, a bonita pequenina. Essa é a bonita pequenina. Pequenina! Passa para a mensa. Não devemos comer, não devemos passar, mas é. Assim que vou comer, eu trabalho, não podemos nem de ti, a hora que eu tenho essa boca. É, sim. Mas vamos comer, porque eu já estava com mais com a menina. Então, eu estou comendo o nosso pneu, porque... a minha dor, eu estou sempre com guerra. É. Mara, tem um bocadinho verdade. É. É. Ui. Pequenina, o que tem boca puxada assim? É, crepomore, eu tenho que chamar a boca. Eu posso puxar a boca, tem que diga o suficiente. Dentro da minha casa, eu não estou comendo. Não. Meninos, não está pedindo que Nossa Senhora evacua o coração de Maria, está ajudando que o próximo ano está te aliviar tudo vivo. É mesmo. É. 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 É o primeiro, o primeiro é o menino. É. É. É antiga? É antiga. É antiga. É antiga. É antiga. era antiga. Era antiga. Era antiga. Era antiga. Hum, hum, é antiga. Onde a flor? É antiga. Ainda não ia comer. É antiga. É antiga. Ah, não cuido. Porque não se a comer? É a importância. É mentira. Como a gente tira fora isso, é amor? É, Oh, na nossa mãe era assim. Os milhares eram assim. Os milhares da gente diziam não era. Não, não. Os meninos agora pensam que não gostam deles. Eles estão muito enganados. Se morrer com o pai, está com qualquer coisa. Para morrer os gostarinhos. É. E ficar nessa marinha grande, tem uma experiência aqui. Posso que hoje virem? Como comentar na tchau costa, frente de vizinhos. Os meninos não sabem. Vamos já estar nela. Eles são piquem, não. Mãe, deixa os mais. Não tem como um coque. 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 É que come o coque. Não é só�� com lixo. Obrigado, gente. Não. Não é só um coque. Eu vou... Eu vou... Apenas que no coque. É, puxa. Promessa. Música Vinha cacela Eu disse um litro assim um pouco Música 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 E aquele sorriso está certo. Já vem aqui. Minha filha, eu não estou. Bom? Bom, pequenino, para a cama. Vai, finidinhas. Vai estar lá na quarta de mim, papai. Eu não soube? Vai estar na cama ali embaixo, ok? Ai, ai, gente. Eu não ia para vocês a se divertir com os filhos lá na casa. Graças a Deus, graças a Deus. É uma coisa que eu não quero. Bom, nós vamos ir. Também traz uma peça ali lá, amigo, e minha mãe? Vede a pude, o amigo tem tido de bede. É o meu. Eu não vou brincar. Não vai. Eu vou dar vontade. Meu pai, meu filho, tem vontade. Tem pressa, com Deus. É assim. Vamos lá logo. Vamos lá logo. É assim. Sinti papai moquear tão longa Ai boca iau a chucar mania Amém Damiana! Damiana! Deixa-me dormir! Que barulho? Barulho! Você me pede para a festa? Você não tem alguém dentro do porto? Eu não tenho a casa! É passeio! Levanta-me! Está na cozinha! Cozinha de mulher! Eu não come barulho! Sim, barulho! Você nunca conseguiu dormir! Espera-se! Se usou, Mário! Damiana! Damiana! E eu não fronta! Pequenina e eu fude de casa! Levanta! Levanta! Levanta não buscando! Ele não está pegando a caminheta! Não vai não buscando! Levanta! 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 O que está pronto? Não vai! Fecha a porta! Vira! O que está pronto? O que está pronto? Vira! O que está pronto? O que está pronto? Fique! Satanás! Agora lhe vai ficar procaria e chão de tomba na cama! Vem baixo! O que está com o caminho? O menino é pé de 기ro que bagulho é criança. É muito mais difícil. Aqui, aqui fica agirigore. Aqui fica agirigore. Aqui fica a juíza. Aqui fica agirigore. Aqui fica agirigore. Olha, olhadinha! Não fica agirigore. Aqui fica agirigore. Olha, aqui fica agirigore. Não fai agirigore. Olha, olha como é que é que é que é? Você está agirigore, rapato? Eu sei. Olha a nossa linha aqui. Ai? Essas coisas vão galer. Amor, hoje você está lindo, aquele é só para mim? Obrigado, só por favor. Amor, hoje você é beijo, hein? Beijo, sempre. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Tiro o dedo. Amor, você está bom? Amor, você está bom? Amor, você está bom? Amor. Tem medo de pequenina que a pessoa fica bom. Que bufas, digamos? Pequenina de maneira que a pessoa fica com o antelete a estelio. Não é, é peraíria. Calma, amor. Calma, que inflou que temos. Hoje é para a janela que o preocupa não. É para a janela. É para a janela, assim, de vendo? É para a janela. É para a janela. É para a janela. É para a janela. Amor, amora. Amor, não é para a janela. Estava preocupada, amor. É para a janela. É para a janela. Muito como é assim, você faz, menina? Menina, hoje é para a janela. Se fizeram a arrancar o cima do motor de bote, né? É para a janela. Não, não vai. Eu não vai para nunca te perdi. Não vai, não vai. Antes de ali, tu começa a fazer. Não vai, não vai. Vamos, vamos不要. Calma, aceta. Vale, vale, vale. A boca está bonita, com fumada. Apreí-pide-vos para bombarde com mim. Banuladora, banulita Dá um raboalada. Os metadeiros para bombarde com mim. A boca está bonita, com as therapeutic asrüstle. Apreí-pideva para bombarde com mim. Banuladora, banulita, quer rab тяж Lava. Minha noite inteira, o papo vai, já sou comigo Meu chiquinho já voltava a mim Desde que eu via aqui no Java Moli Gostava acompanhada sem confiança Mas hoje ela não lhe soa nós doce Muita pela mulher de Santa Catarina Camisa branca, calça, afeto, amancalho Já não ganha assim a compadrezito Preparado o seu papadio, pô Pra te fazer, tá resta, buñalhama Tá vincado que é bájum Ô estribilhinho, bájum, bájum, bájum Estribilhinho, forte bájum, bájum Matadeu estribilhinho, bájum, bájum Nota inteiro estribilhinho, forte bájum, bájum Estribilhinho, bájum, bájum, bájum Mico, bó, estribilhinho, forte bájum Matadeu estribilhinho, bájum, bájum, bájum Né periçada estribilhinho Oxi, oxi, não tá furtando o bájum A pregação tá pronta Oxi, não tá... Quê se eu sei que a minha mão, senão eu apagarei o que a queima Então paga Arcálio, se ele carexado entra, não bateixa O único que as culparam é que os que te deixarem meninos Exatamente E aí, o único que as culparam é que os que te deixarem meninos Você entra no lugar de quem? Exatamente. Nós pensamos em quem é você. Eu quero falar mais longe ou não? Não é que eu conheci. Pode chamar de homem, meu filho que está lento, meu filho pequeno. Se não, não está a posto, você gosta de ele. Eu entro, mas eu sei que gosta de ele. Não quero ser dura não. Eu também quero ser dura. A minha licença ainda é que a minha corda fica. Quem pensa é embate. Combinado senhor. Eu entro, eu ainda sei. Quando nos vê, vai e volta. Vai e volta? Não vai. Obrigado. Ave Maria Damiana. Que nem é só o mundo. Oh, a minha tem um curado. Eu sou Maria. Que nem vou que tu acha pequenina? Eu me sentirei a canção. Oi Bili. Você vem um curso? Muito. Vai para ali. Não está falhando do doutor. Você tem lá. Não estou. Vai para assim. Hoje não está amante. O que está bonita? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. O que está bonita? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Deixa bem aqui. Minha compadrezito Preparado só pampar de fogô Presta e frente Da resta a bunha dama Suqueça peso Da fincavo que el vádio Oi estribileno Médio, vádio, vádio Estribileno Forte, vádio, vádio Matante é um estribileno Médio, vádio, vádio Nota inteira o estribileno Forte, vádio, vádio Estribileno Médio, vádio, vádio Mico, bó, estribileno Forte, vádio, vádio Matante é um estribileno Médio, vádio, vádio Na minha sala estribileno Forte, vádio, vádio A vó pista bonita, confumada Repetivo pra bubá de comer Panutora, panudão, rabolada Nota inteira o papo bá de açou comi A vó pista bonita, rádio Minha, vádio, vádio, vádio Trepidimo pra bubá de comer Panutora, panudão, rabolada Minuto inteira o papo bá de açou comi Fotamar voyez coaching Ara, Ara! Bvora aia, bvora Bvora aia Unha! Foggia das tartar Rádio chorar Caso לנו Choo Bvä Fíjame Não peguei! Não peguei! Não peguei para encarrar aquela coisa! Posso estar bem tão fortale! Dá-me um mostró! Não tem respeito! Não! Ele pega minha filha e vai de qualquer maneira! Ah sim senhor! A mim não me enrola a fazer de mais dinheiro! Não me enrola a fazer de mais dinheiro! Dá-me um mostró! Já vou acusar que vou poder me apoiar, menino! Não vou deixar de mais meu filho para casa! Vamos ver mesmo se dá para casa! Ok, ok, ok! Por impure deixa! Não vai para casa! Não está mostrando se chega minha mãe de nós! Mas culpado! É o nosso que deixa a criança que ele está bem bom e valente! Agora não vai! Ele é de mim! É que eu devia estar ali! Senhor, não deixe ele sair de casa! Vamos! Oi! Samura! Fim com a vagem, menina! Você não aguenta! Mostramos você também! Chama Kosa! Ela que põe! Competa! Achei! 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 A minha saí, a minha saí para a janela. Não você não segue, está dando calíngua quinta, olha ali. Olha aqui, eu estava no outro e me salvava bom. Eu vou avitar. Deixa o negócio ali, porque ele não é? Eu quero dar uma burgona, olha a coisa que eu vou dar nele. Um copo não vai lá, ele vai ganhar uma racha à costa para morrer, para não parameter. Acabem? Que ele continua indo para colocar tudo? Vamos lá, vamos lá. Bem, vamos lá. Eu sou uma pãe e pãe, não é chão? Mas ele... Um catarabo para o gosse, mas não está avisado. A partir do gosse, não dá essa cua tensão, não é bom? Tudo o passo que a mulher não está seguindo. Ah, que coisa assim. Papai, desculpa, não está fácil, mas... Ah, também é fácil, não está fartado. Não, devagar no mundo. Já vou fazer já. Filhos de gosse, só complica a vida, mergão. Não vou casar. Estou muito bom. Estou muito bom. Estou muito bom. Só uma coisa. Ela que põe... Ele! Rebola! Zagi! Não está pila. Não está ronca. Não está finca. E imagine. Menota inteiro. E aí? Não tá pila, mas não tá ronca, mas não tá finca, me nota inteira Me nota inteira Não tá pila, não tá ronca, mas não tá finca, me nota inteira Mas não tá pila, não tá ronca, mas não tá ronca, mas não tá finca, me nota inteira Aguenta, não se me aguja, só esta massa Eu na corpo Eu fui na escola, eu já o conselho, vencer um homem, vencer um homem, nome de medo E meu nome é Mãe Mãe que até brincar com ela, Mãe é grande Mamá 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 Mãe é mata, mãe é planta, Mãe é começo de não ser ação. Mãe é mata, mãe é planta, mãe é começo de não ser ação. Mãe é leva. Tchau! 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 Não é que você consegue fazer isso. Vai para a parte. Vamos lá. Não vai parar. A polícia também não vai nos amarras. Que choque a polícia. Que choque a polícia. Que choque a polícia. Que choque a polícia? Que choque a polícia? Um passo a choque. Você quer ver para lá? Senhor, muito obrigado por chamar a minha. Por quê? Crime... Senhor, muito obrigado por chamar a minha. Por quê? Violência doméstica com o Asili é um crime público. Pô, da mãe, tá me sentindo na foto, tá? Como é que você está fazendo? Porque ela é uma coisa bem certa. E aí, a mãe, ela tem que ir pra lá. Como é que você está fazendo, não sei. Tudo bem, não sei. Você quer fazer isso mesmo? Você está fazendo isso mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo, mas eu tenho que fazer isso mesmo. O tenha que fazer isso mesmo. Fica mais recorrente. Agora, tudo bem? Não tem que fazer isso mesmo. É um bom tempo. Então... Eu queria que era a loja, queixa de valiação doméstica. Doméstica. Violência. 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 Ai, é verdade. Ui, eu vou ficar antes de dar uma cusça! Estou na sua porta então! Ui, eu vou ficar antes de dar uma cusça. Tu não paga nada? Ui, eu vou ficar antes de dar uma cusça. Não, não, não! Sim, primeiro... É tanto diabo! É tanto diabo! É tanto diabo! Não peus! Vai ser! Eu vou ficar sentado para a frente! Desculpe! Não cai! 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 Para cima, para cima, agora vem com tudo Não como tudo Ou quando a palavra da batinha é justo, é justo A minha outra sentia, ela põe um pé em dia Vai, é que é para morir Mas, oh Billy Outra paleta Uma dor A minha, a minha, a minha, a minha Eu não tenho a passar a subir Com mais tempo, pode dar mais tempo E depois ele fala aqui Vai Vai Ele vai buscar outra Culebra aranha Você Você Não, não, não Não, não Não, não Você vai subir Maria Muito obrigada Nossa, como é que anda? Vai, vai, passa. Passa. Devagar não, mundo. Filhos de Oxi, se não complica, só complica a vida, né? Não, não, não. Se não está bom, vai com a mãe, só não cansa. Pfff. Que é parceiro. Agora. Agora. Vai gravar. Passa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL